Então amigos, novamente nós estamos aqui em Aparecido Norte mostrando pra vocês o movimento desse dia 13 de novembro de 2022. Como que foi esse dia maravilhoso que é Aparecida? É, vespa de feriado gente, como que tá Aparecida? Amanhã é dia 14, segunda-feira, e dia 15 é dia feriado, feriado nacional dia 15. É, programação da república, ó, isso tá bom demais da conta. Quem vem aí pra Aparecida se hospedar pra ficar esses dias todos aqui, vai curtir demais, tem muito ponto turístico pra ser visitado. O povo vem pra cá, então nós adoramos tudo isso, isso é bom demais pra cidade, é bom demais pra casa da mãe, é bom demais pra nós, isso é bacana demais pra cidade. Então nós temos que abraçar, vamos cuidar direito dos nossos irmãos aí gente, vamos tratar eles bem, não é verdade? Vem pra cá sentir bem, vem sentir na casa da mãe, vem sentir como, como, é... Vem sentir filhos da mãe Aparecida aqui, vem sentir que você tá aí em casa, você está aqui no colo da mãe Aparecida, vem sentir isso, vem sentir essa emoção, é... Sentir a emoção de tocar nos pés da mãe Aparecida, passar nos pés dela e pedir a bênção, você vai sentir aquela energia de Nossa Senhora se derramando sobre você. Isso é bom demais. Mas eu, eu, quando paro em frente à casa da mãe e faço uma gravação, me emociono demais gente, eu fico emocionado, não sai nem palavras em minha boca, até eu erro até as palavras, porque eu fico emocionado demais de sentir essa energia. Eu, eu, de fora, passando em frente à casa da mãe, eu sinto essa energia dela tocar em mim. E vocês aí, né, ó, também dizer pra vocês, ó, você aí que por acaso encontrou, não conhece Aparecida, encontrou o canal Dicas do Baiano aí, ajude a gente, inscreva no canal, que você vai aprender a andar em Aparecida, através dos vídeos, você vai conhecer muitos locais aqui em Aparecida, como você andar aqui, você vai conhecer a cidade, né, conhecer a cidade em volta do Santuário Nacional. A gente está sempre postando, né, fazendo vídeo em volta da cidade, da Feira Livre, da Basílica Velha, da Passarela, né. A gente mostra vídeo pra vocês do Morro Cruzeiro, da Santa, que está ali em cima, abandonada lá, tem vídeo também, né. E de vez em quando eu vou lá, volto de novo, vou regravar de novo lá, porque o vídeo meu é tudo inédito, gente. É vídeo do dia, ali, o vídeo quente, quentinho, quentinho, beleza? É como que está o movimento da cidade, como que está aquele ambiente, aquele ambiente, aquele dia. Então, é, eu e seu gosto demais, não reaproveito, não fico buscando vídeo de longe, que já foi gravado, eu pego, que lá não serve pra mim mais, serve é o dia, é hoje, é agora, é o momento, é esse momento que serve o meu vídeo do dia, beleza? Como que está aquele momento, o que está acontecendo aqui, então, é esse o meu vídeo. Então, peço pra vocês aí, ajuda a gente com a sua inscrição, inscreva no canal, troca o sininho e dá um like, acompanha a gente, ajuda a gente aí, comente aí, que a gente também pode mandar abraço nos próximos vídeos, beleza? E estamos aqui sempre mostrando pra vocês, aqui, o movimento, como que está hoje, esse movimento de Aparecida. Está lindo demais, está bom demais da conta. Ó, a gente fica até arrepiado, gente, tantos de devotos que estão de Aparecida, tantos de devotos. A duta está parada. A cidade, você não consegue andar, você não consegue dar a volta de uma cidade, você tem que cortar a volta. sair, é, por alternativa, você conseguir sair da cidade, senão você não consegue passar de um lado e do outro. Está tudo trancado hoje aqui, está difícil, viu, gente? Está bom demais da conta. E, a pé, a pé, você pode andar à vontade aqui, você consegue ir pra todo lado, né? Vai na Feira Livre, no Shopping Aberto, no Shopping lá dentro da Basílica, no... Vai também, gente, no Presépio, lá no Cidade do Romeiro, visitar lá onde acharam a Santinha. Nossa Santinha foi encontrada por três pescadores, gente. Gente, se hoje existe essa maravilha, esses milhares e milhares de devotos vêm até aqui, foi os três pescadores que acreditaram em vocês. Ó, em 1717, eles encontraram a Santinha, a fé deles fez acontecer tudo isso, fez a Aparecida virar Cidade, né? A Cidade Aparecida não tem 100 anos ainda de emancipação, gente, mas... É, era um bairro, distrito de Guatiguetá, virou Cidade, né? E a gente tá aqui, olha, pra você ver que lindo isso, que lindo isso, essa imagem, que cartão postal da Brasílica Velha, nós descendo a ladeira do Monte Carmelo. Isso é lindo demais, não tem dinheiro que pague. Então, gente, aproveita e escreva aí, ajuda, escreve, escreve aí, gente, escreve, ajuda a gente aí. Você que se não é inscrito, escreve e faça seu comentário, que você achou que lindo que é a gente que tá passando aqui, descendo a ladeira do Monte Carmelo, com a câmera virada ao contrário. Eu adoro fazer isso, eu amo fazer isso, pra vocês verem como tá a cidade, beleza? É, vem com a gente, vem com a gente, ajuda a gente aí a divulgar os vídeos, né? Os nossos vídeos, comenta com os amigos que você conhece a Aparecida através dos vídeos da Dica do Baiano, beleza? Da Dica do Baiano. Então, faça seus comentários aí, comente, conta pros amigos, aqueles que não é inscrito, ajuda e pede pra eles escrever pra gente. Ajuda a gente aí, né? Na inscrição. E a gente tá, todo dia tem vídeo, a gente passa todo dia e pede a benção da mãe Aparecida para o nosso dia de trabalho. Isso eu não deixo de fazer. Na hora que eu vou embora também, manda o vídeo também. Na hora que eu vou embora pra minha casa, descansar também, eu vou em busca da benção da mãe Aparecida pra nos proteger, nos guardar. Isso é bom demais da conta. Eu amo isso que faço, mas dizer pra você, hoje a Aparecida, olha a jeito que tá a cidade, gente. Olha o jeito que tá, beleza? Então, vocês aí, ó, comente aí, faz comentário se você já viu a cidade desse jeito, se já esteve aqui nos dias super na tarde Aparecida. Muito calor, tá quente. Hoje tá quente aqui a Aparecida, uma massa quente. Hoje o pessoal tem que beber muita água, cerveja não, gente. Você que dirige não pode beber, não. É, se for dirigir, não beba, né? Mas, tá, tem bastante local aqui. A Basílica oferece bastante banheiro sanitário, né, banheiros, né, água potável, bastante local pra se beber água. A Basílica, enfim, oferece uma segurança aqui no Santuário Nacional, beleza? Aparecida também é uma cidade segura, é como você tá vendo, tem muitos hotéis, bastante loja pela cidade. E tem a passarela pra vocês irem também visitar aí a Basílica. Nós estamos passando por dentro da cidade aqui, mostrando pra vocês, beleza? Aqui nós estamos aqui nessa rua Vicente Penido, aonde os ônibus, a maioria dos ônibus e hotéis aqui, param para desembarcar e o pessoal vem embarcar aqui, ó. Tá vendo? O pano de ônibus parado aqui nessa avenida aqui. É rua Rosa Penido, é que fica, vai sair paralelo à Dutra, né? O acesso, fácil acesso pra sair da cidade Aparecida, beleza? Isso é bom demais, dá conta, senhor. Então é isso aí, gente, que eu quero mostrar pra vocês, Aparecida, mostrando os acessos, como você sai. Ó, no dia de pico, dia de movimento, é fácil sair. Então, deu a volta pelo centro ali da Basílica Velha e mostrando pra vocês o acesso pra vocês saírem na Dutra. E é bom demais, dá conta essa dica do baiano, gente, beleza? Então nós estamos quase despedindo desse vídeo, gente. Tô quase chegando no final. Então, vamos pedir a bênção, mãe Aparecida? Dá-nos a bênção, mãe querida, nossa senhora Aparecida. Proteja todos os meus irmãos e irmãs, devotos, nossa senhora, inscrito. Aqueles que não é inscrito, vai inscrever, ajuda a gente a inscrever aí. E a gente tá aqui sempre mandando vídeo pra vocês. Que ajuda a gente com a sua inscrição, que isso é bom demais da conta. A gente tá sempre mandando vídeo de Aparecida. Aparecida, aí eu olho pra você ver. Aqui é o mercado, o mercado municipal, eu já falava, não é o mercado mais. E olha lá, o estacionamento. Então a gente tá despedindo. É, indo embora, né? Conseguindo sair fora do movimento. E com a bênção, mãe Aparecida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fique com Deus, amado. Fui, tchau. Fique com Deus, amado.